Como é que é pessoal? Eu sou o Sintra e hoje vamos à escola de IMRs Pitbikes aqui em Sintra, vamos experimentar uma coisa way diferente Bora lá! Entretanto já chegámos aqui à escola IMR de Sintra Vamos agora andar, para quem não sabe e muitas que... Vocês vão desolhar, dá-me ganda tilt mano! Entretanto já chegámos aqui à escola IMR de Sintra Como vocês veem aqui atrás de mim Para quem não sabe muitas pessoas que praticam MotoGP entre outras competições Começam precisamente nestas pistas Com motos muito pequenas como as que vocês vão ver a seguir Nós andarmos São principalmente destas maneiras que o pessoal acaba por se qualificar Para as grandes competições E sem dúvida esta é uma das melhores maneiras para tu próprio Conseguires aprender a curvar muito melhor Nós próprios não competimos nem nada que se pareça Mas vimos aqui aprender porque sabemos que é aqui Numa escola como estas, numa pista fechada assim E nestas motos que tu consegues aprender muito melhor Que tu consegues evoluir para Aprenderes em motos pequenas, se caires não te vais magoar E depois na tua mota maior conseguires Fazer uma curva com uma técnica muito melhor Muito melhor do que andares aí a sapar Sem saberes propriamente a técnica E depois acabares por cair e magoar a sério Como é que é pessoal já estou aqui vestido como vocês podem ver E agora vou-vos passar a apresentar quem é que são os players Que vão estar aqui a andar voltinhas ao circuito Close up close up Parece um infantário Parece um infantário aqui Bora lá rapaziada Eu tenho desculpa que já não ando nisto há muito tempo Vamos apanhar agora aqui o little Johnny Está a transito hoje aqui na pista Isto é grande treino rapaziada É assim que se aprende a curvar a sério Apesar de eu não saber curvar a sério entretanto Mas é assim que aprende Que foi uma outra passagem dupla À Miguel de Oliveira O próximo participante é aqui o Vasco Tchau 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 Vamos lá. E já temos a primeira queda do dia. Pessoal, é bem interessante estarmos aqui a andar todos, porque acaba por ser assim que, por exemplo, o Lil Johnny vai fazer a carta e acaba por ter uma maior noção daquilo que é minimamente curvar e também ter alguma estabilidade na moto para depois mais tarde andar na estrada com muito mais descanso. Este é um circuito que exige mesmo muito fisicamente e acho que é um circuito extremamente bom para se aprender, porque tem aqui mesmo curvas interessantíssimas, complexidades bem diferentes e que acabamos por nos conseguir, acho eu, levar ao limite. Esta é só a minha segunda vez cá, mas é pá, estou a adorar mesmo e acho que só com estas pequenas sessões de uma hora, acabo por melhorar mesmo muito a minha técnica de curvar. pelo menos é o que eu digo a mim mesmo para justificar vir cá. Mas pronto, pá, gosto mesmo muito isto, o pessoal aqui é excelente, é pessoal boé, é tranquilo, se caíres, olha, pronto, acabas por estar mais preocupado se fizeste alguma coisa na moto, mas o pessoal é boé tranquilo. o pessoal ajudou-me desde o inicio também para não me preocupar, para não estar a ficar preocupado com nada, nem com a moto nem nada, porque também quedas aqui, estes tipos de velocidades nunca vão propriamente ferir ninguém, principalmente portamos todos cheios de proteções, vatos, luvas e capacetes e tudo, e as próprias motos também estão desenhadas para superar, digamos assim, estes tipos de quedas. E entretanto já temos mais dois companheiros que nos se juntaram a nós, que são claramente 10 vezes melhores do que nós todos, mas pronto, também isto é interessante acabar por ver o pessoal muito melhor, acabar por se juntar com o pessoal menos bom e também assim é bom para o pessoal que não sabe tanto, conseguir um pouco copiar e perceber qual é que é o tipo de movimentação que eles têm na pista. Também se nota que o Rodrigo da última vez veio comigo, nota-te perfeitamente que ele está muito mais à vontade do que os restantes que nunca vieram cá, e esta é só mesmo a segunda vez dele, e já se nota que está aqui a dar tudo! Haha, que anda Rodrigado! E aqui não me vou esticar porque foi precisamente nesta situação que a última vez me escutei aqui, estes pneus, porque estava a querer ultrapassar o Rodrigo, o Rodrigo não sabia que eu estava atrás dele, olha, acabei por acelerar muito, não travar a tempo e olha, pronto, fui ali contra os pneus! Travar a tempo, e também é interessante ver na pista, se vocês já repararam até agora, há certos locais que estão indicados que deves passar, que deves acelerar, que deves travar, por exemplo, estas manchas verdes, é onde deves passar, vermelho para travar, verde para passar, a linha verde é para acelerar, existe toda aqui, digamos, uma legenda de qual é que é a melhor forma de se fazer a pista, pintada para quem tem pouco conhecimento e não conhece tão bem a pista, acabar por conseguir aproveitar bem. E eu vi o Rodrigo a raspar, haha, que anda maluco! É claro que um bote adivinha, dando o grande e тем a quantidade de Festa, barriers ou de . . . . . Então o que é que achaste a tua experiência, Rodrigo? Estou cansado. E raspaste o joelho? Está-me a doer, raspei os joelhos todos na alta. E tu, o que é que fizeste? Muito bom, raspaste o joelho.